E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um desenho que eu comecei a fazer, um desenho que virou arte. Vamos lá, mostrar para vocês e explicar um pouquinho. Isso aqui era uma lâmpada comum que eu comecei a fazer, certo? Eu fiz ela, tal, num papel em branco e coloquei um pouquinho de sombra nela. Porém eu sou um desenhista que gosta de ficar colocando formas no desenho. Quando eu vou fazendo, eu já vou fazendo outras formas, outros pensamentos e vou montando. E aí no final é aí que eu descubro o que eu fiz. Vai, vamos lá. Aqui eu fiz três fios. Não sei se dá para vocês verem legal. Aqui tem três fios de conexão. Aqui ele está saindo umas faisquinhas para acender a lâmpada. E a lâmpada vem e acende ela. Ela acende, ela acende aonde? Na escuridão. Aqui está escuro. Deixa eu tentar apagar essa outra luz aqui para ver se melhora mais. Espera aí. Melhor. Aqui. Tem que estar escuro. Aí ela vai fazendo essa sombra. E vai iluminando tudo. E vai trazendo diversas cores. Aqui está o verde, o azul, o rosa. Essa arte aqui vai para um quadro. Depois eu vou colocar a minha página para a gente vender ela. E a ideia é o que para vocês? Seja a luz. Permaneça iluminando na sua escuridão. Que bonito fica. Espero que vocês gostem. Acompanhe que logo mais vai ter mais vídeos mostrando outras artes que eu vou fazendo. Logo mais vocês vão ver no quadro. Eu vou colocar o link da onde ela vai estar. Tá bom? Um abraço a todos. E aguarda aí os próximos. 戻ado.